Ai, a comunidade de Mario 64, ela não deixa nunca de me surpreender. Quando a gente vê speedruns ali dos caras quebrando o recorde, fazendo coisas absurdas, a gente não imagina que existem outros desafios no Mario que podem parecer até meio underground, e de fato são, mas que eles estão tanto tempo tentando ser feitos, que é incrível. E um desses desafios é com o que a gente vai falar hoje, porque simplesmente, depois de 23 anos, a gente teve esse desafio 100% concluído, que é zerar o Mario sem apertar o botão A do controle. E o que é o botão A do controle? É simplesmente você pular com o Mario, fazer o essencial que é um jogo de plataforma, que é pular. E esse desafio tem uma história muito interessante pra contar, e a gente vai comentar dela aqui. Só lembrando que isso aqui é uma coisa muito técnica, Então eu não vou abordar todos os glitches, nem nada do tipo. E eu vou falar um pouco mais por cima. Até porque existem histórias disso aqui, que explicam glitches e como foi a evolução pra chegar até aqui. E é um vídeo que dura 5 horas. Isso porque ele não tá 100% atualizado e tem muita coisa. Então é óbvio que eu vou resumir e vou trazer os principais pontos, porque depois de muito tempo, o Mario foi zerado sem apertar o botão A, sem pular. Vamos comentar disso aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo pra esse vídeo. Como eu falei, isso aqui é um desafio, cara, que existe há muito tempo. Ele começou lá nos anos 2000, basicamente 2001, onde criaram em um site, que nem sequer existe mais, esse desafio de você tentar zerar o Mario sem apertar o botão A. Na verdade, o desafio consistia em você zerar apertando o menos possível de botão A, pulando o menor número de vezes. Até porque não se tinha ideia de que era possível fazer isso, porque só seria descoberto 20 anos depois. Só que quando esse desafio foi lançado, ele meio que ficou underground ali. Muita gente tentou fazer, mas os dados eram tão escassos naquela época, a gente não tinha upload de vídeos nem nada. Tanto que esse desafio, ele começou realmente ali, ser mais documentado lá em 2006, no site SM64. E aí, a gente tem os dados do Thiago Trujillo, que é inclusive um brasileiro, que ele conseguiu zerar o jogo com 263 pressionamentos do botão A, 263 pulos. E esses números, consequentemente com o tempo, começaram a baixar. No meio de tudo isso, surgiu o Pan & Coec 2012, que ele tem um canal especializado em trazer truques, dicas e coisas relacionadas ao Mario 64, na questão às vezes de exploitar o jogo mesmo. E ele foi um grande contribuinte para diversas descobertas, que auxiliaram nesse desafio. Que inclusive eu vou começar a chamar aqui de ABC, beleza? Que significa A Battle Challenge, que basicamente é o desafio de apertar o botão A, zerar sem pular. Então a partir de agora, para a gente resumir, fica mais fácil. O Pan & Coec ajudou muito no ABC, e isso daí otimizou bastante a rota. E aos poucos, a galera foi conseguindo zerar com menos aperto de botão A. Em momentos, o ABC ficava esquecido, às vezes por um, dois anos, ou pelo menos ficava sem nenhum tipo de novidade e descoberta. Mas aos poucos, as coisas iam sendo descobertas, e elas acabavam sendo levadas para os desafios. Também tinha muita coisa de descoberta de speedrun também, que poderia ser utilizada e reaproveitada aqui. O fato é que, com os anos passando, chegando basicamente lá para 2020, a gente já tinha o Mario 64 sendo zerado com apenas 13 pulos. Era um número extremamente interessante. Entretanto, esses 13 pulos restantes, eles pareciam extremamente impossíveis de serem feitos. Um dos mais que chamam a atenção, é o pulo na barra que você precisa fazer na fase de lava lá do Bowser. Mas aos poucos, essas coisas foram sendo descobertas, bugs e formas de passar extremamente estranhas e bizonhas quando você olha. Mas o fato é que, aos poucos, isso daí foi caindo. E de 13, foram outros ali sendo removidos, e as pessoas descobrindo como passar ou como pegar a estrela, simplesmente sem pular. Chegando agora, onde Marbler, que inclusive é uma das pessoas ativas há anos nessa comunidade, ele conseguiu fazer um RTA, ou seja, do início ao fim, streamando o game, ele conseguiu zerar, sem apertar o botão A, nenhuma vez sequer com o Mario. E aqui requer diversas técnicas, né? Você deslizar com o Mario, você fazer movimentos, e precisões, sem você necessariamente pular. E aí, ele utiliza diversas técnicas e bugs, desde conseguir pegar velocidade com o Mario, desde você ficar pausando o jogo por muitas vezes, pra você conseguir apertar o botão em frames específicos, e conseguir alinhar o Mario, ou realizar algum tipo de bug, e infinitas outras coisas. Que a gente vai ver aqui alguma dessas técnicas, e um dos momentos mais bizarros, que fez isso aqui levar mais de 80 horas pra ser terminado. É, vamos com calma. Eu acho que o primeiro que mais chama atenção aqui, você vai notar, é o Pause Buffering, que é simplesmente o Marbler pausando o tempo todo o game. Isso serve pra você conseguir utilizar o frame, deixando o jogo mais lento. Então você consegue jogar o jogo numa velocidade mais lenta, e você consegue aplicar e fazer algumas coisas específicas. O Mario 64, ele roda 30 FPS. Então você pode apertar um botão mais ou menos 15 vezes por segundo. Mas você precisa liberar a entrada do botão um quadro antes, pra que ele possa ser pressionado novamente. Quando você pausa esse buffer, você consegue pressionar os botões com uma velocidade mais alta, já que o jogo ele fica congelado. Então você consegue dar mais entradas ali, no input do controle, pausando o game, fazendo coisas em movimentos específicos. Outra coisa aí, que é bem até conhecida um pouco no Mario, é o Frame Walking. O Frame Walking consiste em você, ao apertar o direcional e soltar ele, tipo dando um tilt no direcional, você consegue subir rampas, que o Mario escorregaria em teoria. Mas na prática, você conseguindo fazer isso, o Mario vai escalar. Isso serve pra você acessar diversos locais, e assim conseguir chegar com o Mario, de cima pra baixo, quando necessário, sem precisar necessariamente pular. Outra técnica bem usada nas fases, é o conhecido Clone, que é uma série de bugs ali, que você consegue obter objetos, que não devem ser obtidos. Então o Mario consegue pegar, e spawnar um Goomba, moedas e etc. Esse aqui tem uma explicação bem complexa, de como funciona o armazenamento de objetos, como funciona a memória do jogo, ou como o jogo armazena objetos, quando o Mario está segurando um objeto. É bem complexo. Mas o fato é que você consegue carregar outros objetos no slot, e você clona esses objetos. Então, é possível você duplicar eles, ou duplicar até os Goombas. E por que isso aqui é tão útil? Porque existem plataformas difíceis de você chegar sem pular. Mas se você conseguir duplicar um Goomba, por exemplo, e soltar ele, devido ao fato de estar bugado, o Goomba vai ficar no ar. E o Goomba, tecnicamente, vai servir de plataforma para você. Então basta o Mario conseguir, cair certinho em cima de um Goomba, que ele vai pular, vai ser lançado para cima, e vai chegar na plataforma. Isso pode ser feito com diversos outros inimigos, até com fogo, que serve para o Mario, pegar fogo no bumbum, e conseguir alturas maiores. Então é uma técnica muito útil, que é usada quase durante o tempo todo aqui. Outra técnica também, é a forma de você conseguir subir algumas plataformas e escadas. O jogo, ele reconhece quando o Mario precisa agarrar, numa ponta de alguma plataforma, quando o pé do Mario está na direção daquela plataforma, e não a cabeça do Mario. Então se você conseguir posicionar o Mario, no cantinho de uma escadaria, por exemplo, e você conseguir cair com o Mario ali, isso precisa ser perfeitamente colocado, o Mario vai agarrar a plataforma de cima. Então você não precisa pular plataformas e escadas, quando elas são muito altas, se você conseguir utilizar essa técnica. Isso aqui são só algumas das técnicas, cara, existe muita coisa que é feita, muita coisa técnica, feita para você pegar estrelas, para você passar de trechos, específicos de fase, e por aí vai, mano. É muito complexo e muito difícil. Mas antes da gente falar do bugzinho, que leva mais de 70 horas, nós temos outro extremamente difícil, que é conhecido como Chucky Drop. Existe uma forma de você utilizar os inimiguinhos, chamados de Chucky, você consegue segurá-los, spawná-los e bugá-los, e esses inimigos, eles agarram o Mario e jogam o Mario para uma direção. Entretanto, a direção é aleatória, mas se você conseguir fazer ele jogar você para a direção certa, vai servir como uma espécie de pulo, sem você pular. E existe um momento específico aqui, do Chucky Drop, na fase do Bowser in the Sky. É uma questão muito técnica, mas o quesito aqui, é fazer um Chucky que está lá em cima, perceber onde o Mario está, fazendo uma série de movimentos, e aí, como o Mario vai se movimentando, esse Chucky, ele vai tendo um comportamento, até você conseguir guiar ele, e isso você não consegue olhar o Chucky, tá? Fique bem claro. É tudo feito ali, com base no teste mesmo. E aí, um momento certo, o Chucky vai cair lá de cima, e vai cair na plataforma, ali embaixo. Isso aqui, você consegue observar de outros ângulos, aí, utilizando algumas ferramentas, você consegue ver como é que funciona, mais ou menos. Mas, de certa forma, é fazer você manipular esse inimigo, para ele conseguir te olhar, e lá de cima ele cair. E aí, você utiliza ele para agarrar o Mario, e ele te jogar para outra plataforma, que você não conseguiria passar. E detalhe, isso aqui ainda tem uma porcentagem de dar certo, porque o Chucky pode te jogar na direção errada. E aí, você vai ter que fazer isso tudo de novo, e leva às vezes 10, 15, 20 minutos, para você conseguir fazer esse Chucky cair. É muita paciência, mano. Esse aqui é um dos truques mais difíceis que tem. E é algo muito difícil nesse desafio. E vamos ao truque mais demorado de todos, que é, na fase de fogo do Bowser. Isso porque, existe aquele momento, que você precisa pular, ali na barra com o Mario. Mas, você precisa pular. E aqui, a gente não pode pular. Acontece que, isso aqui só é possível ser feito, na versão de Wii, por causa do Virtual Console do Wii. Ele roda numa espécie de emulador, essa versão do Mario, na versão de Wii. E, o emulador, ele trata o jogo, de uma forma um pouquinho diferente, na hora de converter alguns valores. É um quesito um tanto técnico. Mas, em resumo, isso causa algumas alterações no jogo, conforme o tempo passa dentro do game. Em grosso modo, aos poucos, a plataforma que o Mario está em cima, ela vai subindo. Chegando o momento, que ela vai ter altura o suficiente, para você conseguir acessar o outro lado, sem precisar pular com o Mario. E, isso leva, em média, 78 horas. Eu imagino, porque ainda assim, você pode errar isso aqui. E, você pode errar até o final da fase. E, você vai ter que resetar, e passar mais 78 horas, mano. Sorte que o Mario daquele, conseguiu passar de primeira. Então, assim, esse aqui, para mim, é de longe o mais cansativo, porque ele teve que deixar o Mario, streamando lá, por dezenas de horas, até isso daqui, de fato, acontecer. E, aí sim, ele voltar para o jogo, e terminar, e concluir esse desafio. Bem, isso aqui que eu falei, foi de uma forma bem resumida. Vocês viram que tem muitos desafios, mas, tem tantos outros, que eu não falei aqui, que são muito difíceis de ser executados. Tem um vídeo aqui, que me ajudou muito, deste canal aqui, que ele conta em vídeos de 5 horas, vários desses processos, e vários outros vídeos ali. O canal dele é bem dedicado, a contar isso aqui para você. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição, porque ele foi uma das minhas primárias fontes de pesquisa, que me auxiliou pra caramba, para eu ter uma pequena noção, do que é esse mundo bizonho do ABC aqui, mano. E, é isso aqui o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aquele seu likezão, se inscrevam aí no canal, até a próxima, e tchau, tchau.